Há uma narrativa já encomendada pela mídia de que ele é um sintoma ou então um artífice de um homem de extrema direita que tentou atentar contra os poderes constituídos. Homem teria visitado o STF antes de acontecer as explosões. Nas redes sociais ele publicou Deixaram a raposa entrar no galinheiro se referindo a sua visita ao STF antes de tudo acontecer. Na noite desta quarta-feira, 13 de novembro de 2024, por volta das 7 da noite, os ministros do STF são surpreendidos com dois fortes estrondos já ao final da sessão. Os ministros foram retirados do prédio em segurança, assim como os servidores e colaboradores do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal. As explosões causadas por Francisco Vanderlei Luiz aconteceram bem próximo ao Supremo Tribunal Federal, Segundo a vice-governadora do Distrito Federal, Francisco Vanderlei Luiz tentou entrar no STF. O que dá a entender é que ele sabia que os ministros estavam em sessão. Segundo informações da mídia, a primeira explosão que aconteceu foi a do carro, no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Posteriormente houve outra na porta do STF e uma dessas explosões, muito provavelmente a última, tirou a vida de Francisco Vanderlei Luiz. As explosões aconteceram próximo à estátua da justiça, onde o Francisco foi encontrado já sem vida. Ele foi avistado por populares jogando alguma coisa próximo à estátua da justiça. Em seguida, começaram as explosões. Os seguranças do Supremo Tribunal Federal perceberam, é claro, se aproximaram de Francisco e foi quando aconteceu a segunda explosão que teria tirado a vida dele. Muito provavelmente ele tentou entrar no STF, viu que foi percebido e resolveu explodir e se explodir ali mesmo. Também, segundo informações que saíram na mídia, o segurança do STF teria visto quando Francisco Vanderlei Luiz abriu a jaqueta e mostrou explosivos em seu corpo. Um fato curioso, segundo o que saiu na mídia, é que a primeira explosão foi a do carro, no anexo 4, próximo à Câmara dos Deputados. Teria Francisco acionado a explosão do carro primeiro para voltar as atenções para o anexo 4, próximo à Câmara dos Deputados, para ele ter mais facilidade para entrar no STF? É uma possibilidade. A polícia está investigando o caso. Francisco estava no Distrito Federal já há quatro meses. Francisco também saiu candidato a vereador pelo PL. Gente, as mensagens que vazaram aí na mídia, dele avisando que faria alguma coisa, demonstra que Francisco não estava com os parafusos no lugar. Detalhe, a filiação dele pelo PL foi antes de Bolsonaro se afiliar ao PL. Daqui a pouquinho, o Adriles vai falar sobre isso. Afiliado ao PL. E pelo fato também de terem várias fotos dele vestido de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil, pronto. Já é o suficiente para a esquerda estar associando esse homem à direita, aos patriotas, aos conservadores, aos bolsonaristas, às pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro e etc. E estão reforçando o coro sem anistia para os presos de 8 de janeiro. Antes de tudo acontecer, Francisco teria visitado o STF. A polícia está investigando, tá? Inclusive tem até essa foto aí que está sendo levantado a veracidade. Nas redes sociais, Francisco publicou, abre aspas, deixaram a raposa entrar no galinheiro, fecha aspas. Em uma dessas mensagens que ele publicou, ele diz, abre aspas, Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, enfim. Que bomba? Como ele instalou bomba na casa dessas pessoas? Aqui mostra claramente que ele tinha algum parafuso fora do lugar. Eu ouvi uma jornalista comentando, olha, se ele publicou nas redes sociais, se ele avisou que iria fazer, então quer dizer que houve uma falha da inteligência? É, aí eu deixo para você tirar as suas conclusões. Deixa nos comentários, gente, o que você está achando disso tudo? Vamos ouvir o Adrilis? O Adrilis gravou um vídeo bem interessante falando sobre o acontecimento. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. E se você gosta de fazer suas comprinhas pela Shopee, compre pelo nosso link para ajudar a gente, para motivar o nosso trabalho aqui no canal, tá bom, gente? O link está na descrição e nos comentários também. Sobre a pessoa louca que se explodiu com fogos de artifício em frente ao STF, há uma narrativa já encomendada pela mídia de que ele é um sintoma, ou então um artífice de um homem de extrema direita que tentou atentar contra os poderes constituídos. Pois bem, esse sujeito foi candidato no PL a vereador de Rio do Sul de Santa Catarina, numa coligação do PDT, que era um partido de esquerda, um ano antes do Bolsonaro entrar para o PL. Ou seja, ele não tem nada de direita, nem de extrema direita, nem de bolsonarista, e nem, eventualmente, de um movimento orquestrado de extrema direita, nacional e mundial, como diz o Barroso, para tentar contra a democracia. Tratava-se de um louco que deixou uma mensagem dizendo que Bolsonaro e Lula deveriam abandonar a política. Ou seja, é um sujeito contra Lula e contra Bolsonaro. E ameaçando de colocar bomba na casa de gente como o Fernando Henrique. Não tem rigorosamente nada a ver com nada. Tem a ver com uma psique completamente insana. Agora, o que tem a ver com uma psique não insana, mas capciosa e canalha, é uma mídia oportunista, ideopata, que tenta transformar o ato de um homem tresloucado em um ato de extrema direita para quê? Para voltar exatamente o tipo de perseguição que não acabou, que pode recrudecer. Perseguição contra jornalistas, contra influenciadores, contra políticos, e contra qualquer pessoa que conteste o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Tanto mais agora que o Trump se colocou e se lançou e venceu a presidência da República nos Estados Unidos. E, eventualmente, reverbera um clamor por liberdade de expressão dentro das redes sociais, dentro dos países e, eventualmente, isso reverbera no Brasil.